Começou a funcionar hoje dois novos trechos da Marginal Tietê. Na capital paulista, são três pistas a mais no sentido Castelo Branco. As obras são promessa da prefeitura para desafogar o trânsito na região. Mas o que se viu na inauguração foi a mesma situação de sempre para uma sexta-feira. Quilômetros de congestionamento. Alívio que não dura mais de dois quilômetros. Está tranquilo. Achei que o espaço que permitiram provavelmente vai fluir melhor. Mas logo a ampliação acaba e as pistas afunilam. E tudo volta ao que era antes. Um trânsito pesado e motoristas descontêndios. Ajudou nada. Está adiantando, parece que ficou pior ainda. Não adiantou nada. Para mim está a mesma coisa. Péssimo, terrível. Tive que dar muitas vozes para poder chegar até aqui. A Marginal Tietê ganhou hoje cedo os dois primeiros trechos da nova pista. Quase três quilômetros e meio a mais de asfalto. São três faixas adicionais para circular no sentido da rodovia Castelo Branco. O primeiro ponto liberado para o tráfego de veículos tem dois quilômetros e duzentos metros de extensão. E fica entre as pontes da Freguesia do O e da Fepasa, conhecida como ponte da CPTM. A segunda parte tem um quilômetro e duzentos metros, entre a ponte do Tatuapé e a rodovia Presidente Dutra. Os motoristas poderão acessar essa nova pista central, tanto pela local, quanto pela expressa. A ampliação completa da Marginal Tietê fica pronta em março do ano que vem. Mas os congestionamentos já tem data para voltar. Segundo um estudo feito a pedido da própria Dersa, responsável por essas obras, a lentidão por aqui deve voltar a ser igual ao que é hoje, daqui a dez anos, em 2020. A nova pista marginal terá 23 quilômetros de extensão em cada lado. A obra começou em junho e, segundo o governo, vai aumentar a velocidade média dos veículos em 35%, com a entrega das faixas em 2010. O custo está estimado em um bilhão e novecentos milhões de reais, valor suficiente para construir nove quilômetros de metrô. Mas será que vai melhorar alguma coisa aí? Será? É isso que é meu medo. Agora vamos até a Marginal Tietê mostrar como é que está a volta para a casa do paulistano Sabrina Pires. Muito boa noite. E o trânsito hoje está difícil? Está carregado? Depende onde o motorista está. Mas aqui onde nós falamos neste momento, a ponte Freguesia do Ó, Marginal Tietê, logo ali o acesso à nova pista. E como a gente pode observar, tranquilidade. Motorista que segue no sentido Castelo Branco, vai bem, acessa as três novas faixas aqui na ponte Freguesia do Ó e segue tranquilo, apesar que nesse sentido a Marginal Tietê registra dois quilômetros e meio de lentidão. Já no sentido contrário, a situação é outra e bem mais complicada. Trânsito bem mais carregado. Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna. São 15 quilômetros de lentidão neste momento no sentido Ayrton Senna. A partir da ponte Freguesia do Ó, o motorista é obrigado a parar e enfrenta problemas com muita paciência até retornar para casa. Aqui o trânsito complica na região, principalmente isso ao longo de todo dia, por interdições em algumas pontes. Aqui, além das obras propriamente ditas, claro, mas o motorista, segundo recomendação da ACT, deve usar vias alternativas. Corredores radiais paralelos aqui à Marginal Tietê. De qualquer forma, o motorista, ele já seguiu as orientações da ACT e tem evitado essa região, portanto, os congestionamentos têm ficado abaixo até do que a própria ACT esperava, que era de um aumento de 40%. Neste momento, nós temos 147 quilômetros de vias congestionadas em São Paulo, um número na média para dia e para o horário. Maria Lídia. Obrigada, Sabrina. Boa noite.